Música Quero lá, voo da cana, rei da bruta, as marés, nas varandas, sol e além mar, liga a lua, vem fertilizar a terra nua. Eu queria, eu queria, eu queria, ver de novo o povo nativo dançar o toré, mostrar que está vivo, bonito e com fé, num mundo mais justo, com homens melhores. Mas valia, não queria, eu queria, ver os negros, saragás, mespiço, cheiro em sua arte, muito mais que isso, o sufo ele bate, na riqueza gerada pelos seus sores. Música 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 Música